Na Cacau Show sempre tem um motivo pra você ser feliz hoje. Trufa Cherry Pepper Rock in Rio. Cereja com leve toque de pimenta. Improvável, né? Então é improvável como conhecer alguém especial na Cacau Show? É, improvável, mas acontece. Ah, é? É, meu namorado. Eu conheci ele na loja da Cacau Show. Improvável, mas acontece. Cumpre seis trufas, 13 gramas e meio, ou quatro trufas, 30 gramas, por apenas R$ 9,90. E a lata do Rock in Rio sai por apenas mais R$ 9,90.